Música Bom, meus queridos, muito bom dia Tô aqui saindo do hotel Porque o Jaime Tá me esperando Pra ir arrumar a roda Da moto Ele tentou dois mecânicos Mas sem sucesso E um terceiro Acabou respondendo Opa, amigão Todo sozinho no mundo Então a gente vai Tirar a roda Pra levar pra uma empresa Pra desamassar ela E conseguir seguir viagem Se Deus quiser Tudo vai dar certo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu tô aqui com o meu amigo Jaime Em Teresina Fazendo um baita De um corre aqui pra mim Já conseguimos tirar A roda da Harley E tamo correndo agora Contra o relógio Porque são 10h30 A informação que a gente tem É que as lojas começam a fechar Às 11h E eu preciso desamassar essa roda Urgentemente Mas tô na torcida Que vai dar certo Acho que vai dar certo Vai dar do vazio A gente não faz quatro Pode ser cliente mais ou menos E a hora foi no começo Maravilha Beleza, né? Beleza, meu querido Vamos aguardar Valeu Eu posso filmar depois Você fazendo o serviço? Pode, eu Legal Legal Valeu Tá nova Vamos saindo aqui da Rodão O processo é bruto, hein? Caramba Eu pensei O cara fazia carinho na roda Conversava com ela É o caceta É na cacetada mesmo É na porrada Dá aquela esquentada na roda Tem um processo de torno Digital e tudo mais Só que é um processo Que leva muito mais tempo Leva algumas horas E como o objetivo Era realmente só É só voltar a roda Voltou Agora a gente tá indo De novo no mecânico Vamos montar essa roda aí E... Taca pau Taca pau na motinha aí Eu tenho 500 km pra rodar hoje ainda Beleza? Passar com a fila Estamos de volta de ralão Meus queridos Agora sim Uma hora da tarde Uma hora da tarde Uma hora da tarde Estamos saindo daqui Resina Rodas consertadas E uma hora da tarde Tem uma ligadinha pra dona Riley Tem a foto do buraco A foto do buraco A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos em Paulino Neves Morrente, cara Complicado Complicado Mas graças a Deus Mas graças a Deus Tá tudo bem Tamo quase chegando Mas Acho que uma meia hora A gente E aí 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 adaptive E aí E aí E aí E aí Não vai ser mais meia hora não Vai ser mais uma hora Olha só gente Não pode ser de terra até lá Ah pior que é esse trechinho aqui Eu me lembro que eu passei com a Helda Em 2021 E tava desse jeitinho Eu tive que pegar um outro atalho Com a rua do lado Porque tava tudo alagado cara Tinha chovido Era impossível de transitar Aí um motoboy Chegou e falou Não chega aqui comigo e tal E aí eu segui ele Cara tá desse jeito Desde 2021 Ou antes né Eu que passei em 2021 Você imagina Essa aqui é a entrada da cidade Cara Como é que pode? Fala pra mim Como é que pode? Ai ai Já voltamos Ótimo Antes do